Paulo Henrique Amorim, após ser escorraçado pela Record, ganhará grande homenagem. Paulo Henrique Amorim, morto após ter um infarto fulminante, ganhará uma linda homenagem pelo Domingo Espetacular, da Record. Paulo Henrique Amorim, falecido na última quarta-feira, 10, terá uma nova homenagem pela Record no fim desta difícil semana, após sofrer um infarto fulminante. O famoso, que trabalhou no Domingo Espetacular por 13 anos, será relembrado pela revista Eletrônica e terá o seu nome perpetuado pela equipe da emissora em um especial que contará sua trajetória profissional. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. De acordo com o próprio canal A.U.A., o jornalista terá sua vida inteira explanada na telinha e fome a uma grande reportagem. E alguns dos seus companheiros de trabalho darão depoimentos emocionantes explicando como era trabalhar com o veterano. A apresentadora do Hoje em Dia, Renata Alves, foi uma das entrevistadas para falar sobre o famoso. Paulo Henrique Amorim, apesar da homenagem, foi afastado do Domingo Espetacular no mês passado, após uma breve reunião com os diretores da Record. Armando o profissional, Marília Amorim, revelou que a sua saída do programa se deu por pressão política. Já que ele era extremamente contrário aos ideais do presidente Jair Bolsonaro e falava abertamente sobre isso. Quando o político é muito próximo a Edir Macedo, dono do canal, o jornalista, segundo sua parente, já havia sido afastado de um telejornal da Band, nos anos 90, por causa de suas opiniões. Mesmo ganhando dois prêmios por ter dois programas na TV, o veterano foi retirado de suas funções por ter desagradado o presidente Fernando Henrique Cardoso e que isso teria acontecido agora, tantos anos depois de ter passado pela situação. Paulo Henrique Amorim, apesar das duas experiências semelhantes, não aguentou o baque desta segunda vez, e não resistiu. Ele teria ficado profundamente desgostoso com a decisão que a Record tomou em relação a sua profissão, mesmo que ele usasse outras formas e outros meios para criticar as atitudes que Jair Bolsonaro toma em seu mandato deste antes das eleições. Goiás News Notícias deixa todos vocês bem informados. O jornalista ainda recebeu o apoio da historiadora Rosa Maria Araújo, sua grande amiga, que avaliou a situação como um impedimento no direito da liberdade de expressão. Sempre foi uma pessoa muito aberta e se sentiu sempre livre para dar seus posicionamentos, independente de onde trabalhasse. Ele demonstrava uma certa indignação, avaliou a mulher, que compareceu ao velório do veterano. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.